Olha só, olha aqui pra mim Quem é que euorama fala deчim Quem é que eu headlines e não me задo nem de posts Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você Eu não sei se você, eu não sei se você